Fala galera! Apareceu aqui do nada! Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês, junto aqui com a Thaísa, sobre como que a gente está realizando um dos nossos sonhos de viagem, que é ficar numa casa na árvore. Vai ser animal! Acabamos de chegar aqui, então a gente vai mostrar pra vocês como que foi escolher esse local e revelar aí todas as coisinhas dessa casa animal que a gente vai passar nos próximos dias, beleza? Então vem com a gente! Galera, vamos subir aqui pra mostrar como que é o esqueminha. Aqui é a escada do leão. Você vai passando pelo caminhozinho e, óbvio, tem um portão aqui para que intrusos não entrem. Jesus Cristo, é o seu grande... Vou mostrar a vista que você já tem assim que você pisa na casa na árvore. Olha o visual, galera! Você acorda com isso daqui e adivinha onde é o nascer do sol. Exatamente ali. E aqui pra mim foi a parte que eu mais curti. O famoso cagódromo. Olha só que coisa linda! O troninho! Você senta nesse trono, se deixa levar pelas sensações. Se deixa levar. E, ó, tudo bonitinho aqui, sabonete e tal. E olha a vista aqui ao você rezar. Que maravilha! Vou até dar uma sentadinha aqui pra galera ter uma noção. Boa! Da vista. Bom, gente, é isso aqui que a gente vê, ó. Quando a gente tá aqui rezando o Pai Nosso e tronando. Agora é a descidinha aqui. Você vai disposto pro quarto e pra cozinha. Então, galera, esse é o quartinho. Dá uma geralzinha aí pra galera sentir, ó. Olha que delícia! E o que eu mais amei foi o capricho da galera. Olha só que top, gente! Lua de mel, mold on, para sempre. E, ó, tem tomada pra tudo, pra trabalhar. Ó, aqui, olha o luxo. Controle remoto pro ventilador. Maravilhoso! Aí tem um mesquiteiro aqui, porque você tá no meio da floresta, né? Então é normal chegar uma aranha voadora, barata chorada com serpente. Mas aqui tem as luzinhas também, que à noite fica o maior charme. Aqui tem as luzinhas de lá pra baixo também, né? Que vai até o chuveiro. Então mostra aí, amor, o chuveirinho de aqui, ó. Luzinhas aqui, ó. Naturales, água fria. E olha aqui, ó, o local para tomar lo bonito. Que irada! E aqui, ó, mesinha pra dar uma trabalhada. Wi-Fi, de boa. Melhor do que o apartamento dos pais da Thaís. Ah, que sacanagem! Cadê, na sua grau, deu um update aí, tá bom pra caramba agora. Regrede aqui, redinha, de boa. Mas, ó, super estrutura. Tem até um binóculozinho ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode crer, tem uma base, tem um binóculo aqui pra ver várias espécies de... Pássaros, macaquinhos chegam de manhã aqui pra dar um oi. Então, é um pico animal. O casal que construiu essa casa aqui é uma inglesa com canadense que realizaram esse sonho de encontrar boa propriedade, as boas árvores. Eles estão expandindo o hotel. O nome do hotel é Jungle Tree. E estão fazendo agora uma casona ali numa árvore ainda maior. Eles moram aqui no Panamá há um tempo. E a cozinha, né? Cozinhazinha para fazer o básico. Temos aqui chaleiro, fogãozinho com duas bocas. Olha lá, motorhome. Pô, frigo, barzinho de boa. Água minerales. Aqui, luxo total. Temos um Bulletproof Coffee Blender. É impossível encontrar isso daqui em qualquer lugar de hotel que a gente foi. Cinco estrelas. Nunca vi. Aqui tem, né? E o melhor de tudo é que o preço dessa hospedagem aqui, você vai imaginar. Caríssimo. Coisa para milionário. Nada. Isso daqui foi 130, 150 dólares no máximo por diária. Então, assim, nada muito discrepante do que a gente costuma ficar em Airbnb, principalmente na Europa. Eles gastam em torno de 80 euros para períodos mais curtos. Então, ó, um pico animal, super aconselho. A experiência está sendo incrível de morar numa casa da árvore aqui. Pô, super conectado com a natureza. Isso é muito legal porque quebra aquela rotina, né? De estar na correria da cidade grande. Mesmo estando assim no meio da natureza, se você precisar trabalhar, dá para se conectar também. Não é uma coisa, assim, completamente desconectada da sociedade. Então, dá para ficar aqui um meizinho de boa. Praia na frente, restaurantes ali, uns 15 minutos a pé. Então, super aconselho. Essa ilhazinha aqui no Panamá, que se chama Bocas del Toro, que é também conhecida como a Fernanda de Noronha, aqui do Panamá. Então, se você quiser fazer uma trip para desconectar e realmente reconectar, desconectar da cidade, reconectar com a natureza, ter uma experiência super diferente e renovar aí os voltos de lua de mel, que é o que a gente busca aí sempre, dar uma renovada no relacionamento e buscar nos surpreender com experiências como essa. Nossa, está sendo incrível. Eu super aconselho. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido aí essa nossa experiência na Casa da Árvore. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com vários amigos que queiram buscar um estilo diferente aí na próxima viagem. E se você gosta desse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba iampeborges, porque eu venho compartilhando tudo sobre as minhas viagens com a Thaisa. Porque dá uma olhada aqui e você vai gostar de vários outros assuntos que eu venho tratando aí dentro desse conceito da vida exponencial, para te ajudar a reinventar a sua carreira e estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E por último, se você gosta de outras histórias de lifehackers que vêm se reinventando, dá uma olhada no meu podcast, ele está em todas as plataformas aí. É só tacar lá, Lifehacker Talks, que você vai se inspirar e vai aprender várias estratégias aí para melhorar a sua vida. Beleza? Até a próxima.